Hoje cumprida o ano que nós cantamos aqui Cantamos com alegria somente pra divertir O senhor dono da casa pediu pra nós repetir Fizemos as velhas chorar e as mocinhas sorrir Quando você batia a palma e sapateava no salão Eu mais o meu companheiro, nós vibrava de emoção O povo se admirava do nosso ponte anão E a viola tinha machucado o coração O velho agradeceu todos com muita atenção Convidando todo mundo para a festa de São João E que fica o nosso abraço e um forte aberto de mão Pra voltar no outro ano com a sua permissão A senhora parecida que nos dê a proteção Proteger os pecadores que pisaram neste chão E dá-nos força e coragem pra cantar com perfeição Nos mensageiros de Goiás vai a nossa saudação